Olá amigos, nós estamos aqui mais uma vez direto do terceiro congresso espírita de Mato Grosso do Sul e eu vou bater um papo com o doutor Marcelo Cury, que é tesoureiro da AME. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sendo um médico e um espírita atuante do movimento, qual é a importância, o que te dá de diferente no trato com o paciente, a doutrina espírita? Bom dia a todos, é sempre uma felicidade estar aqui com vocês, participando do terceiro congresso, que nos traz tantas informações e também trata a nossa alma. A Associação Médico-Espírita, que é o significado de AME, aqui do Mato Grosso do Sul, trabalha em várias áreas promovendo a intersecção entre saúde, espiritualidade e ciência. E sempre que a gente fala de ciência, dá aquela coisa rígida, focada. E o espiritismo nos traz uma liberdade de ação, uma liberdade de escolha. Então a tua pergunta é essa, né? A intersecção das duas coisas. A espiritualidade, cada vez mais as pesquisas mostram que as pessoas que vivenciam a sua religião, e aí serve para todas as religiões, eles têm uma melhor qualidade de vida. E as pesquisas iniciais mostram que tem tido um aumento na expectativa de vida. Vivem mais quem vive a espiritualidade. Não é quem diz que tem uma espiritualidade, não é quem vai na reunião de qualquer religião. É quem vivencia isso verdadeiramente no seu interior. Então, esse é um dos pontos principais que todas as religiões já ensinavam desde a pré-história, mas que agora a ciência comprova. Isso é uma das primeiras visões que essa intersecção de saúde e espiritualidade nos mostram. E o que seria a vivência da espiritualidade? A ciência oficial que tem pesquisado isso, principalmente com o Dr. Conning, Robert Conning, nos deem esses dois termos, espiritualidade extrínseca, que é quando você diz, quando você vai, quando você diz que faz parte de um movimento. E aquilo, o intrínseco é quando você acredita, quando você vivencia, quando coloca na prática os ensinamentos da sua religião, do cristianismo no caso da nossa. Então, colocar aquilo que a gente aprende em prática. É a espiritualidade do nosso dia a dia, exatamente. É a espiritualidade. E você, como tesoureiro da AME, passa para a gente um pouco dos projetos, qual é a visão de futuro da AME? A Associação Médica do Mato Grosso do Sul é um grupo pequeno de médicos que se reúne e outros profissionais da área de saúde que vêm, que participam, que nos ajudam. Então, a gente tem, pelo número de participantes, até muitos projetos. É desproporcional. Todos que quiserem participar e ajudar são sempre bem-vindos. Mas, no caso dos projetos no curto prazo, a AME está sempre envolvida com questões de ética, principalmente. Então, a marcha que vai ser na semana que vem em promoção da vida e contra o aborto é um dos nossos projetos muito importantes. Existe agora a Fran, que está desenvolvendo um projeto de orientação à prevenção do suicídio. E pós-venção, era um termo até que eu não conhecia, mas o tratamento da família depois do evento. O nosso projeto junto com a FEMES é que, num futuro próximo, vai ter uma reunião convocando multiplicadores de cada casa espírita que possa ir. A gente, principalmente a Fran, mas o nosso grupo vai divulgar e como identificar, como agir nesses casos para multiplicar nas casas espíritas, para saber acolher e tratar a pessoa que está com essa ideação e o familiar que teve a perda ou o familiar que está vivendo essa dificuldade, porque é uma doença psiquiátrica difícil de lidar. Existem também as pesquisas, principalmente o Marco Aurélio, do nosso grupo, tem feito pesquisas científicas, que é um dos projetos da AME. levar o Espiritismo para a academia. Então, tem algumas pesquisas em andamento, já uma tese de mestrado, e a perspectiva que saem mais algumas nos próximos anos. E aí, um dos carros-chefes é a intersecção entre a mediunidade e os efeitos físicos que a mediunidade nos traz. No curto prazo, são essas as ideias que estão em andamento. Muito bom. Vários projetos. Exatamente. Então, eu vou te pedir para você fazer um convite para a marcha. Ah, sim, sim. Perfeito. As pessoas que estão nos ouvindo, são todas convidadas, vai ser agora no próximo dia 30. A Marcha em Defesa da Vida é um evento que é ecumênico de todas as religiões e até pessoas que não têm religião, mas que acreditam que a vida é importante. Nós somos contra o aborto, não por questões de uma religião dogmática que diz que é errado, mas porque a gente entende como espírita que toda vida é uma dádiva divina. E a vida humana começa quando o embrião encontra o óvulo. Naquele minuto, naquele segundo, naquele instante, a alma começa a se ligar a esse corpo. E aí começa uma vida humana. Interromper ela em qualquer momento da concepção ao seu fim é um engano, um erro. Algumas pessoas cometem engano e têm que ser acolhidas quando cometem erro. Têm que ser recebidas frequentemente. A gestante que comete um aborto, ela é vítima e não culpada. Então, nós temos até esse convite de olhar com outros olhos. A gestante muitas vezes é vítima da sociedade, da família, do companheiro, que não a acolhe e ela comete esse engano. Mas a nossa visão é alertar a sociedade para que cada vez entenda como engano e cada vez pratique menos esse engano, sem culpar mais responsabilidade e progresso. E que se toda a sociedade se mostra contra, os governantes vão fazer leis que refletem o que a sociedade quer. Se a sociedade se omite, aqueles pequenos grupos que estão ignorantes no momento e que são a favor, gritam mais alto e conseguem leis que autorizam o aborto. Então, o convite é muito importante, que as pessoas venham, que participem, que digam, olha, eu entendo que é um engano, eu não quero que esse engano continue ou que se crie uma lei que permita o aborto no Brasil. Muito obrigado, Marcelo, pelo bate-papo. Mais vídeos como esse você encontra no nosso canal no YouTube, no canal da FEMES no YouTube e na nossa fanpage no Facebook. Até mais!